Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal nos últimos 12 meses. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Além do dinheiro para ajudar os estados, o Ministério da Justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para o transporte de presos. Para Torquato Jardim, o problema não são os recursos que foram disponibilizados, mas a falta de projetos que os estados deveriam encaminhar ao governo para ter acesso ao dinheiro. O estado tem que ter um projeto para gastar o dinheiro, em custeio, ou em manutenção e expansão, ou em construção nova. O custeio, ele faz direto. Expansão de instalações, ele faz direto. O presídio novo pede a confirmação técnica do Departamento Penitenciário por resolução do Conselho Nacional Penitenciário, de Política Penitenciária. A crise penitenciária no estado de Goiás tem preocupado o governo. O ministro da Justiça destacou também que três presídios federais deverão ser operacionalizados em breve. Um em Brasília, um no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco. O Papu da Brasília fica, Papu da Federal, como eu chamo, fica pronta a operacional em março. Charqueadas, vamos concluir a transição dos terrenos estadual e municipal para a União este mês ainda. Espero que o edital para um modelo pré-fabricado com inexigibilidade de licitação possa ser lançado em fevereiro, para que possamos tê-la concluída em dezembro. Portanto, operacional, três ou quatro meses mais tarde, já em 2019. E a de Recife, que poderá também ser concluída este ano.